A CMTV tem imagens exclusivas de uma reunião entre Jorge Jesus e Bruno Macedo. O encontro aconteceu esta tarde num hotel da cidade de Lisboa. Bruno Macedo é o empresário amigo do treinador do Benfica e que está ligado ao Flamengo. A reunião aconteceu hoje. A imagem que estamos a ver é exclusiva da CMTV. Prova esta reunião que teve lugar esta tarde. Recordo que Bruno Macedo foi o responsável pela ida de Jorge Jesus para o Flamengo. Esteve também envolvido no regresso do treinador português à luz. Até porque tinha vários negócios com Luís Filipe Vieira. São imagens exclusivas da CMTV. Vemos na imagem destacado Jorge Jesus. Do lado direito da imagem está o empresário Bruno Macedo. O encontro teve lugar esta tarde. 24 horas antes da chegada dos responsáveis do Flamengo a Lisboa. Vêm para tentar fazer uma última investida por Jorge Jesus. Recordo que Bruno Macedo esteve envolvido na ida de Jorge Jesus para o Flamengo. E também no regresso à luz. Bruno Macedo que como se sabe tem ligações a Luís Filipe Vieira. De resto é também erguido no processo cartão vermelho. Estamos a ver estas imagens que recordo são exclusivas da CMTV. Desta reunião entre Jorge Jesus e Bruno Macedo. O encontro aconteceu esta tarde num hotel da cidade de Lisboa. Bruno Macedo é um empresário, amigo do treinador do Benfica e que está ligado ao Flamengo. A reunião aconteceu hoje. A imagem que estamos a ver é exclusiva da CMTV. Prova esta reunião que teve lugar.